Eu arranjei uma nova forma de mostrar o que tem de novo no meu guarda-roupa, eu pensei aqui. Vou montar alguns looks com essas peças, já a produção completa, pra te mostrar e já te dar inspirações. O que você acha? Vou ficar até o final pra você assistir, pegar todas as dicas, saber onde eu comprei, o que tem de interessante, o que você pode vestir pro seu guarda-roupa, é isso. Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal! Já vou começar mostrando aqui o que tem de novo no meu guarda-roupa. Lembrando que eu, sempre que coloco peças novas, tiro outras peças, mando pra bazar, faço doação e tudo mais. Então já vou começar pela minha queridinha, essa camisa que eu comprei no Brachó na minha última viagem. Inclusive vai ter vídeo de comprinha só dessa viagem, tem mais um monte de roupa, quando eu terminar de gravar esse vídeo, já vou gravar, então corre, clica nos cartas pra você assistir. E ela, eu acho que eu paguei uns 17 dólares. Vou explicar, eu já tinha uma camisa listrada, mas essa aqui em específico, eu queria que fosse mais folgadinha, com um tecido melhor, e ela é de uma marca muito top. Eu acho que chama J-Curl. É uma marca bem top mesmo, assim, coisas finas da Inglaterra. Então é uma camisa masculina, de um tecido muito bom, é algodão mesmo. E ela realmente, daquele jeito que eu queria, é mais folgadinha. Então fica aí a dica pra você procurar um Brachó, tem online também. Com certeza você vai usar muito essa peça masculina no seu guarda de roupa. E essa aqui já era uma das que eu queria investir. Aí eu coloquei com essa blusinha, que também é uma novidade. Essa aqui foi um Mimos, né, ganhei de presente da Revolve. Ela é desse modelo aqui, ó, meio regatinha, nadadora. Então já te aconselho a investir numa peça assim, porque ela é nude, você tá vendo? Então realmente ela vai ser aquele ponto neutro na produção. E ela é mais compridinha, ela não é cropped. Esse tipo de blusa tá bombando muito. Eu já vi pra vender na Zara. Então se você quiser procurar, tem também, eu acho que na Shein, nesses sites. E já vamos aqui falar de calça. Essa minha calça também é novidade, é da Renner. Gente, a Renner é meu parceirão, né? Então essa aqui é uma Wide Leg, que eles lançaram. Já é da outra coleção, que eu até gravei um programa pro canal deles. E aí eu peguei essa peça, então ela também foi um Mimo. E aí eu tô usando muito Wide Leg. Já tem até um vídeo aqui no canal mostrando looks com Wide Leg, com sapatos diferentes. Pra você já fazer produções diferentonas. Agora eu tenho essa arara inteira de look pra eu mostrar pra vocês. Porque tudo isso aqui é novo. Qual o próximo que vocês querem? Vai, faz aí. Imagina, qual que eu vou pegar? Trrrr... Se você disse esse, você acertou. Eu já volto. Uh! Olha o lookinho dela! Novidades! Ó, gente. Mimos, tá? Presentes, então eu quero mostrar pra vocês. Essa t-shirt é da marca Hugmore. Que é a marca da minha amiga Fabiola Melo. E ela é muito linda. Eu tava louca atrás de uma blusa assim, coloridinha. Porque eu só tenho t-shirt branca. E atrás ela tem esse desenho. Então se você tiver em dúvida assim... Ah, será que eu compro as roupas da Fabiola? Da marca dela? Fabiola e Farquille, né? Sim, vale a pena, tá? Porque realmente é uma modelagem muito legal. E é unisex. Então serve tanto pra homem quanto pra mulher. Aí essa saia... Olha como são as coisas, né? Que é a mesma tonalidade. E eu ganhei em momentos diferentes. Então... Por isso que é sempre bom você saber e olhar o que tem no seu guarda-roupa. Pra você começar a montar uns looks diferentes. E essa saia eu ganhei de uma marca 787 Shirts. É uma marca bem legal. Que tem muitas numerações. Então mulheres que são plus, plus size. Elas têm todos os tamanhos. G1, G2. Vários tamanhos. Então depois dá uma olhada. E aí eu ganhei essa saia muito fofa. Toda de Pierre de Pou. Que tem essa fenda aqui, ó. Então já dá uma coisinha meio sexy, né? Agora eu queria pedir de coração as marcas brasileiras. Vamos lá, gente. Não precisa dessa etiqueta. Pelo menos eu acho, né? Nem dessa. Então aqui só fica a minha sugestão. Porque dá pra ser interno, entendeu? Ainda economiza etiqueta. Que realmente pesa na peça. A peça toda linda. Aí vem um negócio preto. Aí um negócio preto. Então apenas uma sugestão, né? De uma pessoa, uma consumidora. Tá? E aí nos pés nós temos aqui um charme. Que é uma novidade no meu guarda-roupa. Que é a bota da minha amiga Larinha. Gente, olha como é linda. Da Zara. Ela pagou. Eu que uso. Então isso aqui é amizade. Você tem uma amiga assim? Que você pode compartilhar essas coisas? Valeu, amiga. Ah! Tem bolsa também. Já vou botar com a bolsa laranja aqui. Porque eu acho que fica lindo. Laranja com roxo. Então essa baguetezinha aqui também é uma novidade no meu guarda-roupa. Que é da... René. Não é linda, não é fofo? E agora, qual o próximo look que você acha que eu vou escolher? Mais um lookinho! Estou agora com essa calça nova que eu ganhei. Da 787 Shirts. Aquela mesma marca daquela saia. E ela é linda. Ela é tamanho 34. Ou seja, me iludiram bonito. Porque eu não fiz 34. Mas tá ótimo. Amei. E aí, eu dobrei a barra pra dentro. Porque ela tá muito comprida em mim. Mas já dá pra ver quando eu cortar como é que vai ficar, né? Então eu amei essa modelagem. E a blusa. Eu ganhei de uma outra marca. Chama Loft Style, se eu não me engano. Eu achei muito linda. E eu amei essa composição. Então, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, são coisas que eu vou usar muito. São recebidos, são comprinhas, são coisas que eu adquiri, que eu decidi inserir no meu guarda-roupa. E que são versáteis. Então, essa calça, depois eu vou usar com aquela blusa. Ou posso usar com aquela camisa, por dentro e por fora. Essa blusa aqui vai servir de base pra vários looks. Então, ela é verdinha, tonzinho clarinho assim. Que é muito diferente de tudo que eu já tenho. Então, tudo que eu coloco no meu guarda-roupa, é realmente porque eu vou usar muito. Uma calça branca, uma blusinha verde. Juntas ou separadas, com certeza, vão dar um efeito muito massa no seu guarda-roupa. E nos pés, eu estou aqui com esse escarpão, que é uma novidade. Sim. É meio antiga, mas eu ainda não tinha mostrado pra vocês que ele é da Luisa Barcelos. Então, eu tava precisando muito de um salto mais pá, sabe? Porque eu só tinha salto nude, salto preto, salto... Enfim. E aí, esse verde aqui, com certeza, vai dar um negócio a mais nas minhas produções. E aí, gostou desse lookinho? Ah, deixa eu aproveitar. Deixa eu mostrar a minha bolsa nova. Que essa bolsa aqui, também é da Renner, gente. Tô com várias bolsinhas da Renner. Bolsinha baguete, vocês sabem, né? Eu cantei essa pedra tem muito tempo. Faz tempo que eu falei que bolsinha baguete ia bombar. Então, se inscreve aqui no canal. Porque tudo que vai ser lançado, a gente avisa quanto é excelência aqui. E aí, olha como fica fofa e super romântica. Vocês gostaram, vocês aí, da plateia? Sim. Sim. Êêêê. Não é fofinha? Bem romântica. Passeu no bosque? Amei. Eu vou aproveitar essa base do look pra mostrar as minhas três novas jaquetas pretas. Alguém tem um probleminha com jaqueta preta aqui, né? A gente já pôde perceber. Vamos começar por aí. Olha como essa jaqueta é maravilhosa. Também é da Renner, tá? Ela tem essa pegada meio rocker. Não, fala sério, gente. Essa jaqueta é muito maravilhosa. Muito mesmo. E aí, ó. Pronto. Aqui nós já temos outra proposta de look. Para a noite, para aquela mulher que vai passear. Não, gente. Essa jaqueta é maravilhosa, né? Ela é diferente de todas as que eu já tinha. Por isso que é mais uma jaqueta preta no guarda-roupa. Olha essa ombreira dela, essa manga aqui. Então. Ó, essa outra, ela já tem essa modelagem mais casacão mesmo. Então ela não é cropped. E eu também fiquei apaixonada. Também é da Renner, tá? Não é um publi, mas poderia ser, hein, Renner? Poderia ser um belo publi. Também é dessa coleção, gente. Ela é mais compridinha, assim. É uma pegada meio Hailey Bieber. Tá vendo? E ela... Vou pôr a referência. Uma pegada meio Hailey Bieber. E ela é mais compridinha com esse cintinho. Então você pode usar aberto. Vou até pegar uma foto de referência desse lado aqui, ó. Você tá vendo? Pra você ver como é um casaco que eu vou conseguir usar muito. Que você pode conseguir usar muito também. Para esses dias frios que a gente tá fazendo em São Paulo. Então eu amei esse casaco. Não usaria com esse look, mas é uma boa proposta. E por último, pra ainda menos importante, uma das minhas favoritas, que é essa jaqueta que é da Alcance Jeans. Ela é jeans, né? Aquele brim, assim. E eu amo essa jaqueta. Eu já tenho ela em outra lavagem. Ai, graças a Deus. Eles fizeram no jeans. Alcance é um super parceiro nosso. Ela tem esses bolsões aqui, tá vendo? Eu amo todas as peças de lá. Então, também não usaria com esse look, mas... Ficou bom com esse? Gostou? Então tá. Então com qual bolsa? Vamos lá. Se tu fosse usar, a gente já serve pra jantar. Mas quando tu não vai... Por favor, gente. Coloca aí nos comentários. Vitor, leva a Vi pra jantar hoje. Por favor, gente. Porque aí, sempre que a gente entrar nesse vídeo, eu vou ter o pretexto de mostrar o comentário pra ele. Entendeu? Tipo, mô, olha aqui o que a galera tá solicitando. Você vai me levar pra jantar hoje. Hoje pode ser amanhã. Hoje pode ser daqui a dois meses. Enfim, estratégias, né? Agora, mentaliza aí, vai. Qual é o próximo look que eu vou pegar? Esse é uma surpresa. Só tem ele mesmo. Temos um look favorito? Temos um look favorito. Gente, eu amei essa calça. Já mantei aqui uma composição que não tinha no meu guarda-roupa até um mês atrás. Essa calça aqui, ela é da... Urban. Urban. Obrigada, Vitor. Pra provar pra vocês, cumprir minha promessa de que eu estou sendo uma pessoa mais colorida no ano de 2021. Estou cumprindo, vai. Quanto que eu paguei nessa calça? Bons dólares. 35, 40, 60. O Vitor, acho que foi uns 40 tantos dólares. Mas, temos aqui uma blusinha brasileira. Essa blusa aqui, chuta, de onde é? Da Renner. Metade do meu guarda-roupa agora é da Renner. Gente, sério. Eu fiz um trabalho com eles. E aí, eles me deram vários mimos, vários presencinhos. Então, isso aqui é realmente de coração, porque eu estou usando muito. E aí, essa blusa é toda coloridinha, muito fofa, né? Eu vi até minha amiga Fabiola Melo ainda na loja, provando. Tem outra cor que eu já vi. E aí, eu montei esse lookinho com esse Allstack. Não é novo, já tinha. Mas, olha como ele é fofo. Ficou fofo, não ficou? Gente, sim? Não? Digam que sim. Obrigada. Esse Vitor manja, viu? Esse Vitor manja. Se vocês tiverem gostado desse formato de vídeo, em que eu mostro os meus recebidos, meus presentes, minhas comprinhas e ainda dou inspiração de looks, deixa aqui nos comentários que eu gravo mais. Lembrando que dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 4, de tanta coisa nova que eu tenho. Então, é só você pedir, deixar aqui nos comentários, que eu vou ler e eu faço. Tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.